Confira nesta edição do CPAD News. Domingo da Igreja Perseguida será realizado o próximo dia 13. Famílias cristãs têm serviço de energia elétrica suspenso por perseguição religiosa no México. O canal de informação e edificação para a sua vida está no ar. Mais de 10 mil igrejas se unem no próximo dia 13, no Domingo da Igreja Perseguida 2020, para interceder e conhecer mais sobre a realidade dos cristãos ex-muçulmanos. Realizado todos os anos em data que coincide com o início da perseguição à Igreja Primitiva, logo após o Pentecostes, com a prisão dos apóstolos Pedro e João, segundo o registro bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o evento interdenominacional de oração pela Igreja Perseguida seria realizado este ano no dia 7 de junho, mas devido às medidas de restrição do contato social por causa da Covid-19, a data mudou. O foco e o tema, no entanto, continuam os mesmos, cristãos ex-muçulmanos, que representam a maior parte da parcela dos cristãos perseguidos em todo o mundo, como destaca a missão Portas Abertas, que traz a informação de que dos 50 países da lista mundial da perseguição 2020, 41 têm a opressão islâmica como fonte de perseguição. Os interessados em participar do Domingo da Igreja Perseguida podem acessar o site portasabertas.org.br para mais informações e cadastro para recebimento de materiais e vídeos a serem usados na Igreja, tanto antes como no dia do evento. Seis famílias cristãs protestantes têm serviço de energia elétrica suspenso de suas casas no México por perseguição religiosa. Os casos registrados na vila de El Encanto, município mexicano de Las Margaritas, em Chiapas, foram denunciados pela organização não governamental Mission 21 Gramos, que relatou as dificuldades enfrentadas pelas famílias que estão sem eletricidade desde 27 de julho. Segundo a denúncia, a falta de energia começou após a empresa responsável pela construção de uma rede elétrica receber instruções de autoridades da aldeia para interromper o serviço às famílias. Consta ainda que as famílias receberam a punição por se recusarem a assinar um acordo que as obrigava a participar de atividades religiosas associadas ao catolicismo e a ajudar na manutenção do edifício da Igreja Católica local. O Christian Solidarity Worldwide, através de seu presidente fundador, Mervyn Thomas, disse estar preocupada com a falta de ação das autoridades do estado de Chiapas para intervir em nome dessas famílias vulneráveis que estão sem eletricidade há mais de um mês. Instamos o governador do estado de Chiapas, Rutilio Cruz Escandon Candenas, agir rapidamente para resolver este problema e garantir que essas famílias e outras minorias religiosas, em seu estado, sejam livres para desfrutar de todos os direitos que lhes são conferidos pela Constituição do México e sob as obrigações legais internacionais do país, apelou Thomas. Desde 2016, de acordo com a Mission 21 no Gramos, os cristãos sofrem na vila de Elencanto também por terem sido privados de serviços básicos, incluindo água e saúde, e ainda de matricular em seus filhos na escola local. Mais informações no portal de notícias CPAD News. Ficamos por aqui com esta edição do CPAD News. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se. E para receber lembretes de novos conteúdos postados, ative as notificações. O programa de hoje também pode ser curtido, comentado e compartilhado. A paz do Senhor a todos. Até nosso próximo encontro. I've experienced this, and countless others are living it. The number of people struggling with disabilities alone is astonishing. More than one in five people in the United States live with some type of physical disability. Ten million people a year experience a serious mental health illness. One in six Americans are dealing with chronic health conditions. These precious people are looking for help, but often they have no idea where to look in Scripture. It's why the team and I at Johnny and Friends have put together this special Bible called the Beyond Suffering Bible. It's full of notes, features, sidebars, and devotionals that underscore the goodness of God in the midst of pain. It includes profiles of believers who have physical or emotional impairments. Their inspiring examples are highlighted to encourage the hurting Christian, help the reader see that, yes, you can, by the grace of God, make it as well. So, let's chase away despair. Let's answer the tough questions about suffering. Let's see just how good God really is. Let's inspire and encourage. Let's elevate the Word of God in people's hearts and minds. And let's do it together with the Beyond Suffering Bible. Beyond Suffering Bible. Beyond Suffering Bible. Beyond Suffering Bible. Beyond Suffering Bible.